E a Associação das Plataformas de Aplicativo apresentou aí uma proposta indecente, ofereceu R$ 15,00 pelo valor da hora trabalhada pelo motorista de aplicativo. Exatamente R$ 15,00, né pessoal? Que valor! Eu sou o Marcelo, tu tá no canal do Motorista Turista. Deixa teu like, te inscreve no canal se tu não tá inscrito e ativa as notificações pra tu ficar sabendo cada vez que eu postar um vídeo aqui na internet. Mas é isso, a Uber, a 99, essa associação que representa elas, ofereceu R$ 15,00 pela nossa hora trabalhada. Sempre que não fosse mais, ela completaria até fechar R$ 15,00. Vocês tem noção do que é isso, pessoal? Eu aqui selecionando muito bem as corridas, a minha hora de trabalho não baixa de R$ 50,00. R$ 45,00, vamos dizer R$ 45,00. Não baixa de R$ 45,00 selecionando muito bem. E essa associação ofereceu R$ 15,00. Então vamos pegar assim, os sindicatos, se não me engano, pediram R$ 75,00. A associação ofereceu R$ 15,00. Então nós vamos ficar lá pelo meio termo, vai ficar nos R$ 30,00. R$ 20,00, eu acredito que R$ 20,00 a hora de trabalho. O que já por si só é um absurdo. As empresas, elas não estão nem um pouco preocupadas, não só com nós, motoristas, mas como eu disse no vídeo anterior, também com os passageiros. Por que elas não se preocupam? Não estão nem aí com os passageiros. O negócio delas é só ganhar, só oferir lucro. Por quê? Porque se a gente fosse bem remunerado, a gente prestaria um bom serviço. O meu carro hoje estaria lavado, estaria aspirado, estaria limpo. Mas não, eu não tenho grana para estar lavando ele toda hora. Se a gente fosse bem remunerado, eu não pensaria duas vezes em ir buscar um passageiro. Tocou a corrida para mim, eu ia buscar. Mas não, está tocando o aeroporto agora aqui a R$ 20,00. Enquanto o táxi, como eu disse no vídeo anterior, está a R$ 70,00. Então o que vocês acham que a gente vai poder fazer aí? Que trabalho que a gente vai poder fazer a R$ 20,00 a hora? R$ 20,00? R$ 15,00 como eles estão oferecendo. Ah, mas R$ 15,00 é a média de trabalho, a média da hora trabalhada para quem ganha salário mínimo. Foi o argumento deles. Para quem ganha salário mínimo. Mas pessoas essas que ganham salário mínimo, elas não têm custo com o carro. Elas não têm custo de manutenção, troca de pneu, troca de óleo, troca de amortecedor, troca das balanças, limpeza do carro, lavagem do carro, multas, que muitas vezes a gente tem multas também, combustível. Quem ganha salário mínimo não tem custo nenhum. Vai lá, faz o trabalho, o custo dela é transporte. Ainda por cima ganha vale transporte. A gente não, a gente arca com todos os custos. E a Uber diz, ah, quem ganha salário mínimo, a média da hora trabalhada é R$ 15,00. Mas a gente tem que se unir, pessoal. Até agora eu não consigo entender como a nossa classe é tão desunida. A gente tem influenciadores aí praticamente no Brasil inteiro. E a gente não consegue unir as pessoas. Tem lá meia dúzia que estão lá em Brasília representando, mas no sindicato do Rio Grande do Sul ou de São Paulo. E essa bagunça. O pessoal que era pra estar reunido em grandes assembleias porque estão regulando a nossa profissão, não tá nem aí. Eu quero só ver quando sair a lei. Eu quero só ver quando virar CLT. E vai virar CLT, presta atenção. Tem uma pesquisa. Quem baixa, baixa a carteira de trabalho digital lá que tu vai ver que tem uma pesquisa sobre trabalho por aplicativo. Se tu baixar tua carteira de trabalho digital, tu vai ver que tem. O vídeo de hoje era esse. Espero aí que o comentário desperte em vocês aí a vontade de pensar sobre o assunto e vamos trabalhar, vamos se reunir, não vamos deixar eles regulamentar algo que fique pior pra nós. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.